Só que é de outro jeito, é piroca na buceta Fala, fala que me ama porque eu sou o comando Viajo nos maloqueiros, ciclonado é sem pão Só ligar no cab, que o rato é adianto Mete bala, te amo, cheirosa, te amo Mete bala, te amo, te amo, te amo Não é uma porra nenhuma, só quer estombo e ganho Trazada pra engravidar, porque sou que só fode comigo no cu Mete, 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 mete bala, cheirosa Te amo, mete bala, te amo, te amo, te amo Farmacete, 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 farmacete Faz a posição pra mim, que eu entre igual foguete Farmacete, farmacete, farmacete Se rebolando em cima do meu cacete Ela desce rebolando em cima do meu cacete Mete bala, te amo, cheirosa, te amo Mete bala, te amo, cheirosa, te amo, te amo Não é uma porra nenhuma, só quer estombo e ganho Com o dinheiro, tu tá doida pra engravidar Por isso, vim só fode comigo no cu Kevin no Beat A Referência da equipe A nota para que essa é reino A R ó N B тем Tim ym Beach